Pessoas muito abastadas. Pronto, eu praticamente vivi com eles nessa fase aí. E como é que foram esses anos de formação? Como é que te relacionavas com eles, com a tua família? Eu vou te dizer uma coisa, eu lembro que com 10 anos já trabalhava. Com 10 anos? Com 10 anos eu já trabalhava. Trabalhavas onde, com 10 anos? Olha, vou-te dar um exemplo. O meu avô, o meu avô materno, estamos a falar de um senhor que era muito abastado. Tinha imensos terrenos, tinha algumas empresas. E depois tinha aquilo aí que se chamava os caseiros. Quem não estava a ver lá em casa? Aquelas pessoas que vivem numa zona mais rural, sabem o que é que eu estou a falar. Eu sei qual era a altura da vendima, sei qual era a altura da apanha da batata. E eu fazia essa estarefa. Claro que eu ficava super chateado, mas aí o meu avô já me estava a educar. Não sei se misturou. Claro, claro que sim. Formar o caráter, não é? Formar o caráter, pronto. É o que eu costumo dizer às vezes a alguns pais quando eles chegam à minha vida. E pá, ó Zé, o meu filho está-se a portar mal, eu vou tirá-lo do futebol. Eu disse, pá, isso que tal se tu, em vez de eu tirar do futebol, que vais prejudicar a ele? E ele não vai perceber a mensagem. E vai prejudicar a equipe? Que tal tu pô-lo a fazer algumas tarefas diárias? Quase. Que tal tu mostras a ele? Tens de trabalhar oito horas por dia e ele tem que dar valor àquelas pequenas coisas? Tu também te afastaste do futebol durante uma fase da tua vida? Sim, sim, sim. E depois decidiste regressar? Sim. Porquê? O futebol tem uma coisa que eu, e nesta fase da minha vida, eu costumo dizer que a bola é o melhor brinquedo do mundo. Se tu queres comunicar com crianças, dá-lhe uma bola. Sim, é o melhor brinquedo do mundo, não é? E é o melhor brinquedo, e eu era aí a falar aqui um bocado, para nós falarmos do preconceito, do racismo e da xenofobia. Agora, pega numa bola de futebol e mete numa equipa mista de meninos e meninas e põe-os a jogar, não existe racismo nem preconceito na xenofobia. Não sei se me estou a fazer dizer. Sim, ou nas pessoas, claro. Ou nas pessoas. E a mim o que me choca, e é isso que me faz, a minha causa no futebol, no desporto, foi aquilo que ele estava a dizer. Eu primeiro quero formar homens ou mulheres, formar não, quero educar homens ou mulheres, e depois, e sim, é que eles vão ser a formação de atletas. Claro. Em relação à Rita, porque a Rita também, eu agora vou falar um pouquinho da minha filha, o que eu peço sempre a ela, Rita, é comportamentos. Se tu tiveres bons comportamentos, tu vais ter boas notas. O que é que é que tens bons comportamentos? Respeita-as a professora, respeita-as o colega. Se tens de fazer um exemplo para a menina que é mais nova. E aqui pega um bocado naquela frase do Dayalama. Nós já estamos fartos de líderes mundiais, precisamos de líderes locais. A começar na pessoa, no padeiro, em pequenas coisas. Nós falámos todos, todos. E numa sociedade em que a gente vive, e o desporto, que era aqui que eu queria chegar, o futebol, tem esta capacidade. Eu estou-te a falar aqui na modalidade de futebol como nas outras modalidades. Isto é das coisas mais espetaculares que pode haver. Fico um bocado triste, eu sou desportista, gosto de futebol, mas acima de tudo gosto das modalidades todas. E a minha o que me choca um bocado é que hoje em dia, esta ferramenta, que podia ser uma coisa para agregar... Claro, positiva, não é? Positiva. Quando olhámos para os programas desportivos, vemos tudo a falar menos do que é aquilo que a gente gosta, que é o jogo. Tchau.